Correia Nova é um grande programa de qualificação profissional, mas é também de resgate da cidadania e da esperança das pessoas que participam desse processo. Hoje nós estamos aqui na revitalização de um grande monumento de Brasília, que faz parte da nossa história. A importância de fazer a revitalização desse espaço pelas mãos dos nossos alunos, que a maioria são jovens, principalmente mulheres, como vocês podem ver aqui, é extremamente simbólico e importante para a gente. Ele é, em primeiro lugar, uma homenagem aos bravos e destemidos guerreiros que desbravaram o interior do Brasil para construir essa capital. E através dos resgates das cores originais e dos desenhos originais, o arquivo público também vai dizer por que ela é chamada de Solários. Porque o artista via o Brasil, sem conhecer o Brasil pessoalmente, ele via o Brasil como um país regido pelo sol. Então as cores desse monumento, eles refletem o sol e eles trazem essa luz que brilha aqui no Planalto Central. Acho muito interessante a forma de trabalho que o governo está se utilizando para fazer, capacitando a população, ensinando e devolvendo ela para áreas de trabalho. Eu acho sensacional e incrível, de certa forma, porque eu passo aqui constantemente todos os dias para ir ao trabalho. E aí saber que minha mãe está no meio disso é um sentimento renovador, literalmente. Um sentimento de gratidão, muito feliz de estar aqui participando, principalmente desse monumento aqui. Estamos começando hoje essa revitalização. Um momento muito importante, passa muito mais do que a revitalização do monumento. Nós vamos dar uma melhorada nesse espaço para que as pessoas queiram realmente visitar a história de Brasília. Passando por aqui, ele vai poder chegar, vai ter um local aconchegante para que ele possa estacionar seu carro, visitar o monumento e saber de fato o que aconteceu.